Durante 20 anos a agricultura foi o grande obstáculo nas negociações entre a União Europeia e o Mercosul e será de certa razão pelo longo processo de ratificação que se antevê entre os 28 países europeus e 4 estados sul-americanos. A saber, o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. Os produtores europeus de carne de vaca afirmam que as importações da América do Sul estão em contradição com os padrões e objetivos europeus. O modelo de produção no Brasil também aceita tipos diferentes de rações e os padrões de tratamento dos animais também são diferentes. Não são os mesmos que predominam na Europa. No fim de contas, para os nossos agricultores trata-se de uma questão de concorrência. Mas, por outro lado, os agricultores europeus poderão vender mais queijo, mais azeite e mais vinho. Por exemplo, mais de 350 produtos encontram-se protegidos por indicações geográficas a fim de evitar as imitações. O maior acordo comercial, já mais concluído pela União Europeia, vai poupar às empresas europeias mais de 4 mil milhões de euros por ano em tarifas. De momento, as taxas alfandegárias são muito altas. Eis alguns exemplos. Após as negociações em Bruxelas, nos finais de junho, a Comissária Europeia para o Comércio, Cecília Malmström, sublinhou que serão implementados mecanismos de supervisão e que os períodos de transição podem prolongar-se até 10 anos. Do outro lado do Atlântico virão açúcar, etanol, arroz, entre muitos outros produtos. O Mercosul abre igualmente o mercado de serviços e há a contratação pública. O Brasil é a nona maior economia a nível mundial. Foi a ocasião de a União Europeia dar uma declaração e fazer uma reafirmação ao mundo de seu compromisso com a abertura comercial, tal como é o nosso do Mercosul, diante de certos retrocessos que tem havido. Haverá amplo espaço para a sociedade e a opinião pública tomarem conhecimento dos compromissos muito atuais e modernos que esse acordo inclui na área de direitos trabalhistas e na área de meio ambiente e mudança do clima. Notícias recentes revelaram a escala de devastação na floresta amazónica, que sofreu 88% mais de florestação em junho deste ano do que no mesmo mês do ano passado. O acordo contém um capítulo relativo ao desenvolvimento sustentável, incluindo a conservação de florestas e o respeito pelo trabalho e direitos humanos. Mas mesmo assim, alguns grupos políticos serão muito exigentes durante o processo de ratificação no Parlamento Europeu. Não posso ver como, por exemplo, o meu partido, os Verdes, poderiam ratificar esse acordo, que não contém mecanismos de diligência obrigatória no que toca às mudanças climáticas. No Brasil, até o Acordo de Paris foi questionado. Os partidos prevêem um período de 3 a 5 anos para se completar o processo. O Acordo Comercial traz consigo um acordo político de associação. O Acordo Comercial